Fala pessoal, hoje vamos fazer aqui as entradas com o nosso robôzinho e saída através de ordens oco. Me perguntaram aí se tinha essa possibilidade. Sim, tem essa possibilidade, já vou mostrar para vocês aqui e mostrar as probabilidades, as possibilidades na realidade que se pode fazer aí através, utilizando ordens oco também. Lembrando, nosso robô de gradiente linear, tanto o Pereirinha Prime quanto o Pereirinha Storm tem gradiente linear. O Pereirinha Storm tem até 25 linhas de gradiente e o Prime tem até 50 linhas de gradiente. E as 10 primeiras linhas você consegue escolher o tamanho, independente da outra linha, você consegue tamanho uma de 50 pontos, uma de 100 pontos, uma de 10, 10 é pouco, daria também. Mas enfim, só vai dar muito problema na hora da execução porque acaba não sendo muito legal. Mas que dá, dá. A cada 200 pontos, 300 pontos, enfim, a quantidade de pontos que quiser nas 10 primeiras. E da 11ª até a 25ª ou até a 50ª é uma única quantidade de distância, dos pontos, distância entre uma linha e outra. Sabendo disso, pessoal, o que acontece? Tem pessoas que perguntaram para mim assim, por exemplo, Rosni, se eu entrar, fizer uma reentrada com a cada 100 pontos e eu quiser sair, em vez de sair com 100 pontos, eu sair a cada 50 pontos, eu consigo? Consegue, consegue. Só que não diretamente pelo robô. O robô vai fazer as entradas, mas não as saídas. Por quê? Porque você consegue configurar isso através de ordens oco, tá? Eu fiz um desenho aqui, rápido, pessoal, meio bobo na realidade, mas é um desenho que dá para entender, tá? Só para exemplificar bem aí o que eu estou falando aqui, vamos ver se... Está muito embaixo ali, deixa eu colocar um pouquinho... Opa! Vou colocar um pouquinho para cima isso aqui. Pronto. Ah, não vai ficar preto ali. Não tem problema, deixa assim. Então, seguinte, pessoal, vamos supor, vamos supor que foi feita uma compra aqui com um contrato, tá? O que acontece? Deixa eu mudar essa cor aqui, deixa eu colocar uma outra cor que eu quero usar aquela cor ali depois. Vamos usar a preta mesmo, tá? Vamos supor que a gente entrou com um contrato aqui, tá? E aí a gente quer entrar com mais um contrato aqui, mais um contrato aqui, um contrato aqui, dois contratos aqui, três aqui, enfim. Assim sucessivamente. Não importa aí a quantidade de contratos, tá? Só que eu quero entrar com tamanhos do gradiente diferente, tá? Resultado, ou seja, quando o preço vai contra o gradiente, deixa eu colocar aqui uma setinha para baixo. Quando o preço vai contra a sua entrada principal, a gente comprou, o preço está descendo, a gente faz novas recompras, tá? É assim que funciona o gradiente linear, belezinha? Aí o que acontece? Vamos supor que você quer entrar aí, vamos supor que você quer entrar aí com uma ordem com 50 pontos, outra ordem com 100 pontos, outra ordem com 150 pontos, 150 e assim sucessivamente. Você pode, com o nosso robôzinho você pode, tá? Você não fica preso aí, por exemplo, uma grade com um único contrato e uma única distância. Só que no nosso robô, se você entrar, se você entrar com uma grade com 50 pontos, por exemplo, vamos supor que entrou algum contrato aqui, entrou com mais um contrato aqui em 50 pontos. Obrigatoriamente você tem que sair com esse contrato que você entrou aqui de 50 pontos, você tem que sair 50 pontos acima. O contrato que você entrou 100 pontos, esse contrato que você entrou com 100 pontos, você terá que sair 100 pontos acima, tá? Essa ordem, a distância, perdão. Essa outra ordem que você entrou a 150 pontos, tá? Você terá que sair aqui 150 pontos acima e assim sucessivamente, tá? Só que, por exemplo, ah, eu quero sair a cada 50 pontos e ponto final. Ah, beleza, dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso. Com ordem oco, tá? Com ordem oco. Ombro, cabeça, ombro. Beleza? Eu vou mostrar na prática pra vocês como que faz isso, tá, pessoal? É até legal que eu passo essas dicas aqui, porque tem muita gente que tem essa dúvida, tá? Bom, vamos lá. Se eu entrar a primeira reentrada com 50 pontos, tá? Entrei com 50 pontos. Eu vou sair onde? 50 pontos acima, certo? Certo, 50 pontos é aqui. Beleza? Eu entrei com essa a 100 pontos, só que eu quero sair a 50 pontos. Então, essa entrada com um contrato que eu fiz aqui, 100 pontos abaixo, esses 100 pontos é abaixo dessa linha de cima, tá? Então, eu quero sair a 50 pontos. Obviamente, eu vou sair de 50 pontos acima, acima da entrada, tá? Isso é de forma automática, tá, pessoal? Depois que você configura lá. Ó, essa entrada aqui, você entrou com 40 pontos abaixo da linha de 100. O que acontece, você vai sair de 50 pontos acima da linha de 100, tá? Que seria um pouquinho da entrada de 100. Perdão, 50 pontos acima da linha de 40, tá? Um pouquinho acima da entrada de 100. Vamos supor que você colocou com 50 pontos, obviamente, para todas, né? Ordem louca, só dá para colocar uma saída, tá, pessoal? Ó, aqui entrou com 150 pontos abaixo de 40 pontos. Então, ele vai fazer uma saída dessa ordem, 50 pontos acima, aqui, a mesma forma, 50 pontos acima, aqui, a mesma forma, 50 pontos acima, aqui também, ó. Aqui todas são de 50. Então, automaticamente, essa linha de baixo vai sair aqui, essa de baixo vai sair aqui, essa de baixo vai sair aqui, e essa última aqui vai sair aqui, tá? E as demais da mesma forma, todas com 50 pontos, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o exemplo que eu dei para vocês é uma ordem louco de 50 pontos, tá? Mas nada impede de fazer uma ordem louco, louco, por exemplo, de 100 pontos. Se você fizer uma ordem louco de 100 pontos, ou 75 pontos, ou 200 pontos, cada entrada vai sair 100 pontos acima, se você fizer de 100 pontos, tá? Por exemplo, vamos desmarcar todas essas linhas vermelhas aqui. Por exemplo, eu fiz uma ordem de 100 pontos. Automaticamente, ó, se eu entrei 50 pontos aqui, se o meu canal aqui foi de 50 pontos, eu vou sair aqui, eu vou sair aqui, 100 pontos acima, que vai dar mais ou menos aqui, tá? Essa que eu entrei com 100 pontos abaixo, ele vai sair 100 pontos acima, que vai dar em cima da de 50 pontos, tá? Essa de 40 pontos que eu entrei aqui, ela vai sair acima. Imagina, 40 com mais 60, mais ou menos aqui, tá? Seria aqui, beleza? Essa de 150 aqui, eu sairia com 100 pontos acima, tá? Que sairia mais ou menos aqui. E assim, sucessivamente para todas, tá? Essa sairia mais ou menos aqui, essa sairia mais ou menos aqui, todas com 100 pontos acima, beleza? Basicamente, dessa forma. Agora, vamos lá para o robôzinho? Deixei aqui o replay de ontem, já habilitado aqui. Vamos pegar o robôzinho e fazer uma configuração rápida, configuração simples aqui. Bom, antes vamos na ordem oco, tá? Vamos lá, saída. Tem que vir aqui em saída, tá pessoal? Escolhe a ordem oco. Se não tiver nenhuma, é só clicar aqui, escolher e criar uma ordem oco. Eu não vou explicar como que cria, na descrição dos meus vídeos já tem vídeo explicando, tá? Ou no meu curso gratuito que tem na descrição dos meus vídeos também, explica como criar a ordem oco. Explica uma série de coisas, tá pessoal? Só dar uma olhadinha aí. Eu já tenho uma ordem oco aqui de 75 pontos, 35, 200, 150. Vou escolher uma aqui, vamos colocar de 50 pontos, tá? Ou seja, toda entrada vai sair com 50 pontos. Nesse caso aqui, essa ordem oco, você só pode colocar o gain. No mini índice, cada 10 ticks são 50 pontos, tá? Ou seja, cada tick são 5 pontos. Se você colocar 20 aqui, vai ser 100 pontos. Se você colocar 10 aqui, vai ser 50 pontos. E assim sucessivamente, tá? Não pode colocar loss. E mais nada, só deixa o gain, tá? Só deixa o gain. Não salvar, porque já está pronto lá. Enfim, mordem oco com 50 pontos de gain e ponto final, tá? Bom, vamos lá para o robô agora. Eu já estava nele lá, já tirei. Vamos lá para o robô agora. Seguinte, na configuração do robô, pode deixar a configuração padrão que você já tem aí. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Só que aqui, ó. Tick linha grade 1, tá? 75 pontos, 75 pontos, 75 pontos, 150, 150, 150, 150, tá? A cada entrada dessas 75 pontos, ele vai sair com 50 pontos positivos. Entrou com 75 pontos, ele vai sair com 50 positivo. Entrou com 75, vai sair com 50 positivo. E assim sucessivamente, beleza? Basicamente é assim que funciona. Eu vou nem alterar os parâmetros aqui. Eu só vou tirar aqui o filtro pressão para entrar de qualquer jeito aí. Só para vocês verem como ele coloca a saída, tá? E aí, pessoal, o interessante de trabalhar dessa forma também é que você consegue utilizar aqui, ó. Você consegue utilizar o gain máximo na operação, stop máximo na operação, gain máximo diário, tudo certinho, bonitinho. Mesmo utilizando ordens oco também, tá? Ordens oco também, tá? Bom, vamos lá. Vamos soltar aqui. Vamos soltar aqui, vamos dar play lá. Para vocês verem. Eu cancelei ou não? Deixa eu confirmar aqui. Deu uma tempestade agora há pouco aqui, pessoal. Estou fazendo esse vídeo meio na correria. 8 horas da noite agora. Estava sem energia elétrica. E fiquei aqui num breu total, 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 total. Cadê? 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 Filtro pressão. Filtro pressão. Vou desativar isso aqui para fazer entradas mais rápidas, né? Eu esqueci de dar o editar aqui, de aceitar. Bom, vamos lá. Então, pessoal, isso você pode utilizar para diversas coisas, diversas formas de operar, tá? Isso aqui são possibilidades aqui que a gente consegue fazer com os nossos robozinhos, tá? Eu acho bem interessante deixar bem explicadinho para vocês entenderem exatamente o funcionamento, tá? Porque isso aqui é uma coisa que não tem no manual, tá? Não tem no manual. Mas é bom que dessa forma vocês conseguem saber aí que realmente dá para utilizar, tá? Ó, começou lá agora. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Vamos colocar aqui os ticks. Vou dar uma pausa só para colocar os ticks aqui. Botão direito, configuração, chart trading, mostrar trades. Ó, vamos lá. Como eu tirei o filtro, tá? E coloquei a entrada 3, muito provavelmente ele vai fazer entradas mais rápidas aí, tá? Ó, vamos lá. Bora, bora, bora. Vou ter colocado o 4R, né? O 4R vai mais rápido. Ele demora um pouquinho mais para começar a dar as entradas. Ó, colocou uma entrada ali agora. Pegou por causa do filtro, pessoal. Isso aqui é o filtro, tá? Eu desabilitei o filtro de entrada, só que ele está com stop. Deixa eu tirar o stop também. Deixa eu tirar o stop. Quando acontecer isso com vocês, é porque você desabilitou o filtro de entrada e está habilitado o stop sob pressão, tá? E na entrada 3, se deu o stop pressão, ele vai stopar mesmo, tá, pessoal? Eu vou deixar sem filtro, nada. Ele vai entrar de qualquer forma aqui, só para vocês verem aí, entenderem o funcionamento, belezinha? Deixa eu carregar um pouco, vou dar uma pausa, peraí. Pronto, está carregado, está rodando aí, tá? Agora ele vai fazer a entrada e sair de qualquer forma aí, só para fazer as reentradas e a gente entender aí o funcionamento, mostrar para vocês. Então, entendam, quando fazer a entrada e saída assim, do nada, é porque está com o filtro de pressão ativado e o stop pressão não está ativado, tá? Ou melhor, o stop pressão ativado e o filtro de pressão não ativado, ao contrário. Bora lá. Bora, meu filho, bora, meu filho. Pessoal, deixa eu colocar no 4R, vai mais rápido. Pronto, pessoal, coloquei no 4R aqui, já até pegou uma ordem de entrada aqui. Pronto, fez a entrada aqui e a reentrada está ali 75 pontos acima, tá? Vamos ver. Lembrando, espera voltar um pouquinho. Aqui não tem jeito, pessoal. Está no 10X já, não tem como deixar mais rápido, tá? É só acelerar o vídeo de qualquer coisa aí, tá? Pessoal, enquanto não pega a ordem lá, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário aí, que a gente agradece demais, que eu agradeço demais, tá? Comentário, deixe o seu like aí, que ajuda bastante a gente aqui, tá? Ó, pessoal, essa ordem está no 255 lá, tá? A entrada foi no 180 e a ordem está no 255. Vamos ver se vai pegar lá. Vou colocar aqui uma linha. 255. E aqui foi a entrada, tá? Não pegou lá, já deu gain lá. Enfim, vamos esperar fazer uma nova entrada aí, tá? Ah, hora de notícia, 9h31. O robô parou porque está configurado por causa de notícia lá também, tá, pessoal? Esperar um pouquinho aí, ele já passa rápido aí, porque está com 10X. Pessoal, corretora, corretora, genial, investimentos, tá? Estou com uma parceria com eles aí, inclusive fazendo uma promoção, tá? Fazendo uma promoção para ter sorteios aí dos nossos robozinhos. São sete robozinhos Pelerinha Prime, mas, opa, pegou uma entrada lá. São sete robozinhos Pelerinha Prime e mais dez e-books, tá? No primeiro comentário aqui tem toda a explicação como faz para participar. Mas, basicamente, é abrir uma conta na corretora ou migrar a sua conta para o nosso assessor e se inscrever no canal e curtir o vídeo aí, comentar o vídeo aí da promoção que está na descrição aqui, no link, perdão, nos comentários tem o link lá certinho do vídeo que a gente, que está tendo a promoção, beleza? Deixa eu soltar aqui mais uma vez. A gente fez a entrada lá em 215, tá? Fez uma entrada em 215. Deixa eu colocar aqui. 215. E agora, a reentrada, ela está querendo pegar no 290. Ela pegou uma reentrada no 290, tá? Deixa eu pegar aqui. 290. Deixa eu aumentar aqui, pessoal, para vocês verem. Ó, fez no 290 e colocou uma ordem de saída aqui no 215. Pera aí que eu fiz alguma coisa errada aqui, pessoal. Fiz alguma coisa errada aqui, tá? Já sei, já sei. Eu coloquei a saída aqui e não ativei. Tá vendo? É até interessante que acontece esse tipo de coisa para que vocês entendam exatamente quando acontecer com vocês, tá? Bom, vamos lá. Ordem oco de 50 pontos aí. E editar. Eu não tinha editado, tá? A hora que edita, sim, pessoal. Cai a operação, mas não tem problema. Pera aí que eu já volto. Pronto, vamos lá de novo. Ó, fez não. Está querendo fazer uma entrada ali. Ele já coloca a ordem oco junto, tá, pessoal? Ó, está com 190 e a ordem oco 140, tá? É automático aí. Pronto, colocou uma ordem oco aqui. Olha que interessante. Olha que interessante. Colocou uma ordem oco, tá? Aqui, no 190 com uma saída 140. E uma outra ordem oco, 265, com a saída em 215. Ou seja, 50 pontos abaixo, tá? Ele está fazendo exatamente do jeito que a gente configurou. E você pode colocar aí qualquer tipo, qualquer tamanho de ordem oco que você vai conseguir sair. Se você colocar uma reentrada no nosso canal lá, no nosso robô lá, a cada 100 pontos, tá? Automaticamente, o robô vai fazer aí as entradas com 100 pontos e as saídas serão com 50 pontos, no caso dessa configuração que eu mostrei para vocês aqui. Vou puxar rodando um pouquinho, só para vocês entenderem aí o funcionamento, tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Esse gráfico é mais limpo. Acho que fica melhor para entender, né? Pessoal, às vezes eu me confundo, me enrosco aqui para falar, mas é o meu jeitão mesmo, tá, pessoal? É que eu falo uma coisa e penso outra. Acho que é aquele negócio de TDAH que o pessoal fala. Acho que eu devo ter esse negócio aí, viu? Certeza, não é possível, não é possível, devo ter isso aí. E às vezes eu, tipo assim, eu estou falando com vocês aqui, estou pensando outra longe, tá? Estou falando uma coisa e pensando outra totalmente diferente, tá? É coisa de louco, coisa de louco. Bom, como vocês podem observar, cada entrada que ele coloca, ele coloca uma saída a cada 50 pontos. Tem uma entrada para colocar aqui e uma saída a 50 pontos. E assim, ó, ele faz as entradas de acordo com o tamanho configurado no robô. Deixa eu pegar para vocês verem aqui de novo. Ó, as entradas, deixa eu colocar aqui, ó. As entradas de acordo com o tamanho configurado no robô, por exemplo, ó, 75 pontos, 75 pontos, 75 pontos, 150 pontos, 150 pontos, tá? As entradas sairão com o tamanho do robô. E as saídas ficarão de acordo com o que foi configurado na ordem OCO aqui, tá? Nesse caso, 50 pontos apenas com o gain configurado. Não esqueçam, apenas com o gain configurado. Não pode colocar o restante, tá, pessoal? Mas, basicamente, é assim que funciona, tá? Isso pode servir aí para vários tipos de estratégias. E eu quero que vocês saibam que tem essa possibilidade. Isso é bastante interessante. Por quê? Porque, por exemplo, você pode fazer com que o seu robô, ele ande aí 200 pontos. A hora que ele pegue uma entrada, ele vai sair rapidão com 50 pontos. Andou mais 200, ele sai com 50 pontos. E assim sucessivamente. Um exemplo, tá? Você pode colocar para andar 50 pontos contra e depois você colocar uma reentrada com 200 pontos também. Pode colocar, não tem problema. Você pode trabalhar da forma com que você quiser, tá, pessoal? Da forma com que quiser. Belezinha? O movimento rápido está funcionando certinho aqui. Ele não colocou novas reentradas. Ele está colocando uma reentrada maior em cima lá. Porque está configurado a grade inteligente, tá? Essa grade inteligente ficou top também, viu, pessoal? Ficou bem legal. Bem legal mesmo. Olha que interessante. E aí o robô vai trabalhando, pessoal. Dessa forma. Ele tem as saídas mais rápidas, tá? E desse jeito amplia ainda mais o leque de opções aí, de possibilidades que você consegue fazer aí com o robôzinho, tá? Essa questão de falar rápido, explicar rápido. Pessoal, volta o vídeo, qualquer coisa. Assiste de novo que vocês vão conseguir entender, tá? Pega aqui, dá uma olhada novamente nessa tabelinha que eu fiz aqui. E vocês vão conseguir entender aí o funcionamento. Entender exatamente como que é essa forma de operar. Olha, ele parou três minutos aqui por causa do horário também, tá? Vou puxar rodando só mais um pouquinho, só para vocês verem. Que é bem interessante. Bem interessante mesmo. Legal isso, né? Eu fico muito admirado de ver esse robôzinho trabalhando. Fico muito admirado mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E aí ele só vai sair da operação, pessoal, ou quando bater o objetivo principal lá embaixo, ou quando bater o objetivo dos R$50,00 que está configurado no robô, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, tem o objetivo de R$50,00 positivo. Ô, cadê, cadê, cadê? Aqui, R$50,00 positivo. Tem os stops, tá? Stops de R$500,00 na operação ou diário. Então, ele só vai sair quando pegar ou stop diário, ou stop na operação, ou stop diário, ou o gain de R$50,00, tá? Esses alvos aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Ó, tick alvo e tick stop, ele não vai pegar, não vai ter tick alvo e tick stop. Por quê? Porque ele está fazendo a saída por ordem oco, tá? Que foi configurada lá. Entendeu? Então, isso aumenta e muito as possibilidades. Isso você consegue fazer tanto no Pereirinha Storm, quanto no Pereirinha Prime também, belezinha? Pessoal, quer saber mais a respeito desse robô? Quer experimentar? Quer testar ele no seu computador de graça, tá? Manda lá um e-mail pra mim, trader.opereratrader.com.br, que eu mando pra vocês testarem aí, tá? A robôzinha é excelente. Ou se vocês quiserem já adquirir, www.opereratrader.com.br, belezinha? Pessoal, não vou me alongar mais aqui, eu acredito que vocês conseguiram entender aí o funcionamento dessa forma aí de operar com o nosso robôzinho também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã é um novo dia, um ótimo final de semana a todos aí, segunda-feira que vem, hein? Eu vejo a hora de operar de novo. Eu estou meio viciado disso aqui, viu, pessoal? Hoje eu fiz umas operações na mão, fazia... Ontem eu operei, antes de ontem eu operei, mas fazia um tempinho que eu não estava operando, eu só robô. Agora eu fiz umas operações na mão e eu amo bolsa de valores, é minha vida isso aqui, tá? Pessoal, fiquem com Deus, estamos juntos, um beijo para todo mundo. Valeu, fui!